Segura, pião! Só isso? Vai lá, vai lá! Deixando a ilusão de que tudo é seu com dor É isso aí! Mata de cabeça! Posso ter o nome do pequeno bafanhoto? Respira! Sou desse chão Sou da terra E sou a erva do rio Pra sempre ser Sou esse rei soviando A sabão do seu Eu sou o senhor O sol vai ter Ser mais feliz E sabe serei Com horríveis Pensamentos meus Agora sim Agora vi Me fazem sonhar E sentir-me um Deus Eu sou a erva do rio Sou desse chão O monte cheio é pirão Com um laço na mão Laça a fé E marca Deixando a ilusão de que tudo é seu com dor É isso aí Viva e luta sonha Em ser mais feliz E quem sabe encerrar Vai lá! Vamos ao livre Pensamentos seus Que vão perdoar Ou fazer sonhar Opa! Opa! Está pagando aí Vai lá! Faz teu nome Isso! Que delicia! Que delicia! Que delicia! Que delicia! Ai, que difícil! Ai, que difícil! Soando, Nunu? Que vão perdoar, não fazem sonhar E sentir-se um Deus Sou desse chão, sou da terra